Fala, Nação Rubro Negra, tudo bem com vocês? Flágio Geral TV na área. E no vídeo de hoje vou trazer notícias sobre o mercado da bola. O vídeo de hoje está recheado de mercado da bola. Temos Lincoln, temos Paquetá e temos uma contratação de uma fera excepcional que o Flamengo fez. Galera, uma notícia ruim, não uma notícia boa que eu vou trazer para vocês é sobre o resultado dos exames da Covid-19 nos funcionários do Flamengo. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo e vamos para a notícia que é o que interessa. Galera, o Flamengo fez os exames em todos os funcionários e em todos os jogadores. Nos jogadores o Flamengo fez esse exame no sábado e nos funcionários o Flamengo fez na sexta. Sendo que saiu uma boa parte dos resultados desses funcionários ontem, segunda-feira. E a notícia não é boa, não é legal. Temos aí, depois da perda do nosso massagista, que Deus o tenha aí, Jorginho, que esteja em um bom lugar. Foi testado positivo para oito funcionários do Flamengo. Isso mesmo, oito funcionários que estavam de quarentena foram testados positivos. O resultado saiu nessa segunda-feira. E aí cria um dilema. O Flamengo está aí em vias de voltar os seus treinamentos e recebe uma notícia dessa. Vamos esperar agora para ver qual será o resultado dos jogadores rubro-negros que devem sair nessa terça-feira. Queria que vocês comentassem aí se é para voltar, se não é para voltar. Eu queria saber o que você faria se estivesse no lugar do presidente Rodolfo Landim. Agora galera, vamos falar sobre o mercado da bola para ser bastante resumido. O Paquetá, eu dei uma notícia aí há uns cinco dias atrás, falei que ele não iria voltar para o Flamengo. Que os torcedores que estavam querendo que ele voltasse, para perder as experiências, porque ele não voltaria. E a notícia vem aí a se confirmar. O Benfica e a Fiorentina já estão de olho aí, já tem interesse aí no Paquetá. Foi o que eu falei no vídeo, ele tem bastante mercado na Europa. Realmente ele não estava sendo aproveitado no Milan, mas voltar para o Brasil aí já é outros 500. Porque o mercado na Europa está bastante aberto para um jovem aí, para uma joia dessa aí que é o Paquetá. O Paquetá mesmo não dando muito certo aí no Milan, mas a gente sabe dos potenciais aí do Paquetá. Sabe que ele é um jogador completo e fará ainda, tem muita lenha aí para queimar na Europa. Uma outra notícia é sobre o Lincoln, é isso mesmo. O locomotivo de Moscou demonstrou interesse no Lincoln. O Lincoln aí que o Flamengo recusou uma proposta de 15 milhões de euros que o Inter... A Inter de Milão fez, eu acho que há uns dois anos atrás, mais ou menos. E o Flamengo recusou, né? Só que ele não está sendo aproveitado, ainda mais depois da chegada do Pedro. Então é de interesse do Flamengo de se desfazer aí desse jogador. Mas vamos ver como vai ficar as negociações aí com o Locomotivo aí, que ele é um time aí da Rússia. Valeu, galera? Agora, a última notícia sobre o mercado da bola. Eu não sei se vocês sabem, mas o Flamengo contratou uma joia especial. Um moleque joga muito. O nome dele é Andrei com Y. O moleque veio do Volta Redonda. Ele jogou aí o Carioca pelo Volta Redonda, jogou a Copinha, né? Pelo Volta Redonda, depois que acabou a Copinha, depois que o Volta Redonda foi eliminado da Copinha, ele já integrou o grupo profissional aí do Volta Redonda. E o Flamengo firmou o contrato com essa joia de 16 anos, né? Ele é um atacante. O moleque é driblador, cara. O moleque driblador e também finalizador. Então é uma joia completa aí que o Flamengo pega e já bota ali para ser lapidada na sua base. Ele fechou o contrato até 2022, tá bom, galera? Então já é uma contratação que o Flamengo faz aí em meio a essa pandemia. Claro, ele não pôde se apresentar no Ninho, não fez exames, não se apresentou ainda, mas já pousou com a camisa do Flamengo, igual eu mostro para vocês aí. Então é uma joia rara, é uma joia aí boa demais que a gente contratou. E vamos ver se essa joia vai dar caldo ou não vai dar caldo. Mas só daqui a um tempo. Porque como ele tem 16 anos, ainda tem muita lenha para queimar na base. Ainda tem muita coisa para ser lapidada aí, para poder chegar um dia, quem sabe, no profissional do Flamengo. Tá bom, galera? Essas são as notícias de hoje, terça-feira. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!